Fala, sadins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos no Grande Prêmio da Espanha, sexta etapa do nosso Campeonato Mundial com a equipe Minardi, primeira temporada. Antes de mais nada, já mudei aí, eu vi na semana passada os inúmeros comentários de vocês pedindo para que colocasse todas as experiências do jogo no modo imersivo, pit stop, safety car e volta de apresentação, então todas já estão no modo imersivo, já tirei do modo transmissão de TV e é isso. Vamos embora aqui, ver como é que está a situação, a gente vem na 12ª posição com 8 pontos, os únicos pontos marcados lá no Grande Prêmio da Arábia Saudita, com o nosso 6º lugar, a gente foi 20º no Bahrein, 15º na Austrália, 14º em Ímola, a gente veio mostrando uma melhora, chegamos em Miami e fomos 20º novamente, então agora na Espanha vamos tentar voltar o nosso caminho aí das posições, tentar brigar com a galera, tentar quem sabe chegar nos pontos. No Campeonato de Construtores a gente também vem na 8ª posição com os mesmos 8 pontos, estamos na frente da Aston Martin que está aí, é a nossa rival direta nesse momento, a Raza está fugindo, enfim, AlphaTauri já está longe, talvez Raza e Aston Martin no momento sejam as nossas duas brigas mais importantes. Vamos aqui na nossa lista de atividades, temos dias livres, então vamos embora aqui, um dia para o Enzo, o que mais aqui, aerodinâmica, durabilidade, evento de patrocinador, beleza, é o que deu para fazer, deixa eu ver aqui, 1.078.000, vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui, melhoria, deixa eu ver, dá para mexer aqui no chassi, melhoria, tempo de construção, pessoal, melhoria no centro fitness, melhoria na experiência do segundo piloto e no pit stop, vamos botar isso aqui do pit stop aqui, e aí já não dá para fazer mais nada, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, beleza, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desativar essa instalação aqui, porque a gente por enquanto não está com dinheiro para isso, a gente só deve mexer em marketing lá quando acabar a temporada e pegar o bônus do patrocinador, então não tem necessidade de a gente mexer nisso agora, economiza um pouco de dinheiro, o custo semanal das instalações está em 70.000 e elas estão gerando 150 pontos de recurso. Falar em pontos de recurso, temos 1.281 e temos aí 3 peças, aerodinâmica, durabilidade e cadeia cinemática para chegarem, deixa eu ver se falhou alguma coisa, todos os ventures chegou, o posicionamento das células também chegou, beleza, temos 1.200 pontos, então vamos ver aqui, tem peça do braço da suspensão para chegar, deixa eu ver como é que a gente está aqui, na aerodinâmica a gente é a quinta força, como é que a gente está em chassi? Chassi a gente está lá embaixo, então vamos focar em chassi aqui, tampa do motor, célula de armazenamento e os amortecedores anti-rolagens, então vamos aqui nos amortecedores, beleza, dá para fazer? Não, já atingimos a capacidade, então foca nisso aí, dá para fazer alguma coisa aqui? Não ainda, beleza, tem que esperar, que dá capacidade atingida e na aerodinâmica, 800 não, 600, putz, caraca, mas faltou ali, é pouco, faltou pouco ali, faltou 33 pontos, infelizmente, só deu para atualizar mais um, então, beleza, 12, 15, 15 e 31 de maio, a corrida é no dia 19, então vai ter peça chegando, vamos avançar o tempo aí e ver se a gente consegue com mais pontos de recurso desenvolver aquela peça da aerodinâmica. Ó, beleza, as peças chegaram sem problema nenhum, temos aqui 800 pontos, né, então a peça, calma aí, a peça aqui é do chassi, a gente não pode, então, deixa eu ver aqui na cadeia cinemática se abriu alguma coisa, abriu aqui, ó, 650, melhor a gente focar aqui, porque o sistema de recuperação de energia está gastando muito e a gente não tem nada desenvolvido aqui, beleza, agora sim, chegou mais peça também, 600 pontos, 400, agora não tem mais o que fazer, 210 quase dá, beleza, então é isso. Bom, temos aqui mais uma volta da Pirelli, autocross e drift, eu como não sei fazer drift, vamos no autocross e seja o que Deus quiser. Vambora, autocross a gente já conhece, é aquele das barreiras que a gente tem que passar ali nos cones no tempo, né, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Pula, zigue-zague, tem que sentir na autoescola, essa questão é melhor, hein? Beleza! Uou! Quase que a gente vai trazer a furibora, hein? Agora complica. Mas acho que estamos bem, hein? Olha aí, medalha de ouro? É isso mesmo? Medalha de ouro, pessoal, olha aí! Fala dele! Olha aí, 1,28,159, cara, nossa primeira medalha de ouro, 100 mil na conta e mais mil de fama. Pô, beleza, acho que de todos o autocross é mais fácil, conseguimos, conseguimos! E aí E aí E aí E aí E aí Bom, faltam dois minutos para terminar o treino e estamos na zona de desclassificação. Precisamos de uma volta rápida ou já era para nós? Vamos lá. 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 do grid todo, apenas o Magnussen e o Ricardo estão de pneus macios. O resto, todos os 20 de pneus médios. Então, teoricamente, o Magnussen e o Ricardo vão ter problemas, porque macio, a não ser que eles ponham o duro, mas enfim, aí eles de qualquer jeito, o pneu duro deles vai estar mais desgastado do que o nosso, porque a gente vai parar só na volta 14. E eles teriam que parar na 8, né? Então, o pneu o pneu duro, caso eles façam uma parada, macio e duro, o pneu duro deles vai ter 6 voltas a mais do que o nosso. Então, vamos ver se pelo menos o Ricardo e o Magnussen a gente consegue ganhar as posições. E na pista vamos ver se a gente consegue ganhar posições de mais alguns carros. Vambora! Olha aí, largamos bem hoje, hein? Beleza que fomos pra cima do Latifi, mas largamos bem, hein? Segura! lado a lado com o Enzo. Stroll tenta voltar. Aí a gente ganha a posição, beleza. Décima nona. Uou! Caraca, complicado, hein? Olha a galera, ali tem um bololô, tem 3 carros ali lado a lado. O que tá acontecendo? Vamos mergulhar. Ah, Alfa Romeo não deixou espaço. Mas passamos o Enzo. Caraca, as duas Ferraras já estão nas duas primeiras posições, hein? Vambora! Péssimo e tal, posição grande, grande largada, hein? Início muito forte da gente. Vambora! Cara, vamos ver se essas atualizações do carro começam a sortir efeito, hein? E alerta para as ameaças ao redor. Já me acostumando com essa curva nova. Olha! Ih, caraca, o álbum... Eu achei que o álbum ia rodar, mano. Olha lá. O Wano Ju foi para cima. Vambora! Ó, tem gente indo para o boxe, hein? É o Schumacher. Beleza. Então ainda tem o Magnussen e o Ricardo de Pneumacelli na frente. Ótimo. Décima sétima posição. Grande primeira volta, hein? Acho que nossa melhor primeira volta na temporada. Concordo? Acho que sem dúvida. Vambora aqui ver se a gente consegue uma brecha para cima do Wano Ju, hein? Vambora, pessoal. Vamos usar o DRS para cima do Wano Ju. A gente já usou ali na retinha oposta, mas a reta oposta é muito pequena. A gente não saiu tão próximo. Ele está a sete décimos. E já está ficando um destaque aqui, hein? Já tem dois grupos ali. O grupo da McLaren e o grupo aqui da Alfa Tauri, hein? Caraca, mergulhamos com tudo aqui para cima. A gente vai tentar entrar na reta mais próxima do Wano Ju. Provavelmente uns quatro décimos. Sete décimos é muito longe. Olha aí, olha aí como é que a gente está próximo, hein? Acho que vai faltar reta, hein? Falta reta, mas a gente está se aproximando. O Wano Ju erra! O Wano Ju erra! Cai para a décima sétima posição e a gente assume a décima sexta. Eu já estava me preparando para mais uma volta atrás dele aqui. Falou, pô, a gente tem que tentar entrar mais próximo ainda. Quando ele errou, passou reto e a gente mergulhou para fazer a ultrapassagem. Assumir a décima sexta posição. Vamos embora. Vamos na retomada. Estamos na escalada aqui nesse momento, hein? Vamos lá. Olha aí, quatro décimos do Albu, hein? Será que é o suficiente? Vamos ver. Três décimos. Olha a força do motor. O Albu já se defende. Aqui a gente vem pegando todo o vácuo disponível. O que é isso, Albu? O Albu mexeu ali na freada, hein, cara? Ele estava por dentro e foi para o meio, cara. Tive que tirar um pouco o pé, perdi a ação, hein? Vamos embora. Tive que baixar o meu diferencial de 90 para 80. Deu uma melhorada em relação às saídas de traseira que eu estava tendo na classificação. Não sei se também pelo peso do carro no momento. Vamos embora. O carro está bom hoje, hein? Bem colado. Bem colado no Albu. A gente precisa entrar na reta sim, ó. Ah, deu uma traseiradinha. É aí, é. Estamos ficando muito para trás, cara. Esse quarteto aqui de AlphaTauri, Aston Martin, Ocon e o Albu, cara. E eu estou pegando muito contato. Então, pessoal. Felizmente tivemos um problema aí na nossa gravação. Quer dizer, não um problema na gravação em si. A gravação estava ok, mas eu estou ficando sem espaço no HD aqui. E aí foi exatamente o que aconteceu. O HD ficou sem nenhum espaço durante a gravação. E a gravação, obviamente, deu stop porque não tinha mais aonde armazenar informação. Eu estou trabalhando para tentar resolver. A gente vai precisar investir num HD novo aí. Quem sabe no fim do ano pegando uma promoção de Black Friday. Para a gente poder sanar esse problema de uma vez por todas. Mas, por enquanto, eu estou tentando aqui dar um jeito aqui. Liberar espaço. Armazenar os arquivos em outro lugar. Para a gente poder não passar por esse tipo de problema. Enfim, é uma pena porque a gente fez uma corrida muito legal. Eu terminei na 15ª posição. Eu, antes da parada, cheguei a andar em 12º. Mas, aquele problema do pitstop de voltar com pneu frio, eu fiquei muito lento. Voltei atrás do Enzo no pitstop. E tive que recuperar posições. Eu briguei com o Enzo, com o Stroll, para recuperar a 15ª. Depois que eu passei eles, eu estava a 7 segundos do Guanaju, que era o 14º. E, no final da corrida, eu cheguei colado nele. Me aproximei no finalzinho. Não consegui ter a chance de tentar a ultrapassagem. Mas, consegui buscá-lo. Tirar 7 segundos, o que me deixou animado. Esse aí é um duelo que você está vendo aí com o Albon. Que foi depois da parada. A gente voltando de pneu frio. Travei um duelo de meia volta com o Albon. Consegui ficar na frente dele. Sendo que eu já tinha travado um duelo com ele antes da parada. Também de meia volta. Um duelo espetacular. E, infelizmente, a gente perdeu a imagem. Isso aí é quando a gente volta do boxe. A volta... O Stroll e o Enzo voltaram na minha frente. E aí eu caí para a 17ª. Me obriguei. Passei o Enzo. Passei o Stroll. Voltei para a 15ª. E aí passei a corrida toda, tirando 7 segundos do Guanaju. Cheguei colado nele. Mas aí acabou a corrida e não tinha mais para onde ir. É um resultado ainda não muito bom. Mas o que me deixou animado foi a maneira como o carro se comportou. O carro permitiu que a gente tirasse vantagem dos nossos rivais. Permitiu que a gente pudesse buscar e se aproximar. Enfim, o carro está evoluindo. A gente tem aí condição de melhorar cada vez mais. Espero que a gente consiga melhorar muito em breve. Amanhã o grande prêmio é de Mônaco. Mônaco é uma pista mega especial. Onde é difícil a gente imaginar qualquer coisa. Então, enfim. Vamos para cima. Tentar um grande resultado. Mas Mônaco ainda... A tendência é que a gente sofre. Beleza, pessoal. Peço desculpas por isso. Mas trabalhando para não ter mais isso em breve. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho